O Banco Central informou que as consultas ao sistema Valores a Receber serão retomadas no dia 14 de fevereiro. O aumento de demanda derrubou o site na última segunda-feira, dia 24, após a divulgação do novo serviço que permite que os cidadãos e empresas consultem se tem algum dinheiro esquecido a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro. Segundo o Banco Central, a partir de fevereiro, o cidadão poderá consultar se tem algum valor a receber. Em caso positivo, será imediatamente informado sobre a data em que poderá solicitar a transferência dos recursos para a sua conta. Bom, por enquanto é isso. Para mais detalhes é só você ficar ligado no leiaagora.com.br e também nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti